E aí Tudo porco? Lentamente toque Se o pessoal cheirar a fumaça pode acarretar uma intoxicação Ele vai fazer tudo o trâmito lá em cima, vai isolar Aí depois ele vai passar todos os trâmitos dos moradores aqui Que pode estar procedendo A melhor história é para ver como ele vai deixar ali Possivelmente ele vai isolar o apartamento primeiro E aí a gente vai fazer o trâmito da janela A gente vai fazer a fumaça na janela A gente vai fazer tudo isso aqui A gente vai fazer tudo isso aqui A gente vai fazer tudo isso aqui Eu acho que é melhor que é o trâmito E pode fazer tudo isso aqui Não sei dizer Pode ter fumaça ou não tem pouco? Na hora que a gente chega você tem que ter fumaça Mas não tem que ter fumaça É, pode ser É, pode ser Fazer toda a A ambientação do local Para ver o que dá para fazer O que não dá É, pode ser Por quê? Então, só que tem que ter fumaça Vamos ver Veja 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.